Fred vai descobrir que a professora Lumia é a sua mãe verdadeira e vai botar ela no canto para ela revelar a verdade para ele. Ben vai ficar apavorado quando descobrir que Lumia tem um filho e que esse filho já tem 18 anos. Tudo poderá acontecer quando Fred mexe nas coisas da professora e encontra um pigente que ele também tem, pois é da mãe dele que ele tanto procura. O rapaz se lembra de antes de sua avó morrer, te contou que ela não é a sua avó verdadeira e que te deu esse pigente, dizendo que assim que ele encontrasse a mãe e a descobrir por conta do pigente, ele fica apavorado ao ver a professora com esse pigente e diz, professora, esse pigente aqui é seu? Incomplicado no chão, Lumia diz, sim, obrigada, ai, ai, eu estava procurando, mas, mas eu botei em cima das minhas coisas, Fred diz, foi eu que peguei professora, porque eu mexi nas suas coisas, Lumia pergunta, por que você fez isso Fred? Eu mandei você em cima das minhas coisas, eu vou falar com a direção, Fred diz, vai denunciar o seu próprio filho para a direção, professora, você é capaz de fazer isso, além de me abandonar? Lumia pergunta, como assim sua mãe? Como assim sua mãe? Tá louco? E ela sua mãe? Inventa outra, Fred. Fred diz, eu descobri tudo professora, eu sei que você é a minha mãe, você vai continuar negando até quando? Para me revelar que você é a minha mãe, Lu me a diz, eu não sei o que você está falando Fred, ai, você procura sua mãe? Você nunca me disse isso? Você procura sua mãe? Fred fala, esse pigente que você está com ele, sabe? Ele, é esse aqui, tá vendo? É igual. E, a minha avó antes de morrer, ela me disse quando eu encontrasse a minha mãe, ela ia estar usando esse pigente, ou esse pigente ia estar perto dela. Lumia diz, é uma coincidência. É uma coincidência, porque eu comprei esse pigente no bazar, talvez a sua mãe verdadeira tenha vendido. Fred diz, não acredito nisso. Eu não acredito que a minha mãe verdadeira tenha vendido o pigente. Eu, eu sinto que a minha mãe verdadeira está perto de mim, professora, nesse exato momento. Por que será que a minha mãe verdadeira me abandonou, professora? Ou você vai continuar mentindo, me enganando? E enganando o bem, o seu marido? Você vai continuar enganando a gente? Quer que eu fale para ele? Quer que eu fale para ele para a gente tirar um ensame de DNA? Quer que eu fale para o bem que você é a minha mãe? Que você esconde esse segredo dele? Que você nunca contou? Lumia fica apavorada e diz, chega! Tudo bem. Eu digo a verdade para você. Eu sou a sua mãe. Até que fim encontrei você. Mas, mas eu não quero relação com você. Eu quero te tratar como um aluno. Eu também sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia encontrar o meu filho abandonado. Eu deixei esse pigente com você, mas não imaginava que a sua avó ia guardar. Afinal, eu não conhecia a sua avó. Te botei em um alfanato. Com certeza os seus pais pegou esse pigente e guardou com a sua própria avó. Para você não encontrar eu. E assim que ela estava para morrer, te deu. Deve foi isso que aconteceu. Mas eu não queria te encontrar. Eu fui burra. Burra. Chocado. Fred diz, por que você me abandonou? Lumia diz, você nasceu de um abuso. Eu fui abusada e você nasceu. E engravidei. E queria abortar, mas não podia. Então, eu resolvi. Eu resolvi botar você em um alfanato. Assim que nasceu. Fred fala, então está explicado, professora. Está explicado tudo. Lumia diz, É, está explicado por que. Porque agora eu descubro que você é meu filho. Fred fala, Você não sente nada por mim, não é, professora? Você é muito fria. Você está sendo muito fria. Eu pensei que quando eu encontrasse a minha mãe, eu ia abraçar ela. Lumia diz, Perca de tempo, rapaz. Eu... Eu não quero você como filho. Perca de tempo. Fred diz, tudo bem. Eu vou te tratar como uma estranha daqui pra frente. E vou te tratar como professora. Afinal, é o que você é. Mas, quando você se arrepender, vai ser tarde. Lumia diz que me arrepender, que nada. Você nasceu de um abuso. Você não está ouvindo? Você deu sorte que eu deixei você nascer. Era pra eu abortar? Fred sai de lá furioso. Ele acabou de descobrir a verdade sobre a sua mãe. Ele pensava que, quando encontrasse a mãe, ia ser feliz novamente e começar a sorrir novamente. Mas, isso não aconteceu. O garoto está chateado e triste demais. Ele resolve tirar a sua própria vida. Mas, Lumia aparece no momento e não deixa ele fazer isso e diz. Eu nunca vou te amar, filho, mas... Não quero que você faça isso.